Música Antenas parabólicas, estrutura para transmissões, 3.500 jornalistas credenciados na sala de imprensa do Vaticano. No hospital de Emeli, na praça São Pedro, em todas as partes do mundo onde estava João Paulo II, lá estavam eles. O que os levava até João Paulo II? Arturo Mari, fotógrafo oficial do Vaticano, conta que o contato com João Paulo II o transformou. No início do pontificado, o encontro do cardeal Wyszynski, que se ajoelha aos pés de João Paulo II, que o abraça. Esta foto foi considerada depois como uma nova pietá. Música Quando inaugurou a Rádio Vaticano, a Santa Maria de Galeria, isto é, Pio XI, que se transportava a 30 quilômetros fora de Roma, era um fato histórico. Do Papa João XXIII, em sua viagem a Assis e a Loreto. O primeiro Papa que entra em um trem e que deixa, depois de anos, a cidade do Vaticano. E de Paulo VI, em sua primeira viagem à Terra Santa. O amor do Papa para com cada pessoa indistintamente o edificava. Entrando em um leprosário da Coreia, o Santo Padre, lentamente, um por um, os tocou, beijou e abraçou. Imagine que naquele momento, esta gente se sentia tocada e tornava a viver. Por um instante de suas vidas, não se sentiam mais abandonadas. É uma sucessão de eventos, que em minha alma e como profissional, deixam sinais marcantes. São fotografias, que permanecem para sempre em meu coração. Música